A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo? de Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo? de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele Aloysio Guigino. Nosso abraço a todos os amigos ouvintes. Maria de Fátima Miranda. Um abraço, que Jesus nos conduza. E claro, junto com vocês, nossos prezados ouvintes e internautas aí que nos acompanham no estudo desta obra tão importante, que é o livro O que é o Espiritismo? Dita por Allan Kardec como o livro que deve ser indicado, né? Você que gosta de indicar livros aí para as pessoas conhecerem a doutrina espírita. Allan Kardec considerava o livro O que é o Espiritismo? O livro mais adequado a se oferecer a alguém que está tomando contato agora, iniciando o conhecimento da doutrina espírita. Então, se você conhece alguém aí que está querendo conhecer a doutrina, apresentei esta pessoa com o livro O que é o Espiritismo? E hoje nós vamos iniciar aí uma... ainda no capítulo primeiro, né? O diálogo com o padre. O último tópico do capítulo primeiro é o terceiro diálogo com o padre. Diálogo muito interessante. É um abade que vai aí fazer as perguntas a serem respondidas por Allan Kardec. E o abade começa dizendo o seguinte... Permitieis, Senhor, dirigir-vos, por minha vez, algumas perguntas? E Allan Kardec o responde, de boa mente, reverendo. Mas, antes de responder a elas, creio útil fazer-vos conhecer o terreno em que devo colocar perante vós, em que me devo colocar perante vós. Primeiro que tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias, se desejar desconhecê-las pormenorizadamente. Encontrá-la-eis nos livros em que estão expostas. Neles, podereis estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. Está aí um primeiro ensinamento, né? Para você que está aí nos ouvindo, nosso ouvinte, nós não temos e não devemos, conforme diz Allan Kardec, buscar converter ninguém. Isso é um erro e é um erro grave. Se a pessoa quiser saber algo sobre a doutrina, claro que nós devemos, de boa vontade, explicar, apresentar as considerações sobre as dúvidas que a pessoa esteja apresentando. Se a pessoa tem uma outra religião e gostaria de saber, ah, o que pensa o Espiritismo sobre a morte? Então, vamos falar sobre isso. Mas a pessoa te procurou. Agora, é o que Kardec diz. Aquele que quiser, ele pode e deve buscar ler. A gente pode até orientar, falar e indicar à pessoa. Olha, você tem um livro que você poderia ler sobre esse assunto, se aprofundar, indicar o livro que é o Espiritismo, e a pessoa vai buscar ou não. Agora, é um grave erro, e Kardec mostra isso aqui, respeitando o Abade que o questionava, querer converter a pessoa às suas ideias. O Espiritismo, ele tem uma colocação, uma postura que é muito clara. O Espiritismo não faz proselitismo. O que é isso? Ele não busca mudar a religião de ninguém. Cada um de nós está ou tem um alcance na percepção dessa parte da aplicação da religiosidade. A religiosidade está em todos nós. Mas a aplicação disso, que vai se tornar, então, um código de conduta e com as suas leis morais, é a religião. E o Espiritismo não busca mudar nada, porque o que pode acontecer é que muitas vezes o Espiritismo pode apresentar, muitas vezes não, o Espiritismo pode ter condições de apresentar argumentos muito fortes. E esses argumentos fortes podem, por vezes, derrubar aquele conhecimento de alguém trazido pelas máximas da sua religião. E o que vai acontecer? Vai acabar que ele perde o que acreditava e não alcança ainda o que é colocado por outra corrente filosófica. Então, piorou a situação. Então, o Espiritismo, ele convida, se você quer saber, é até pelo respeito que o Eduardo realçou ali, é o respeito ao outro. Se você quer saber, vai ler, vem conversar, mas por iniciativa sua, e não por eu tentar argumentar e mudar a sua colocação, o seu entendimento, a sua crença. É, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá está expresso o lema da doutrina, fora da caridade não há salvação. Esse, com certeza, foi um dos grandes fatores que me aproximaram do Espiritismo, porque a doutrina espírita vem mostrar que a salvação, ela não depende de você estar numa religião A, B, C ou D, ou mesmo de você não ter nenhuma religião, ou mesmo de você se declarar ateu. É, porque há muitos ateus que têm uma conduta moral superior a muitos religiosos. Então, fora da caridade não há salvação. E os Espíritos vão explicar que essa caridade, ela vai muito além de dar coisas materiais. é a caridade moral, é a caridade de quem dá de si mesmo. É aquela pessoa que realmente tem a empatia pelo seu próximo, que se dedica a aliviar a dor e o sofrimento do seu próximo. E isso pode acontecer sendo ele católico, evangélico, budista, hinduísta, judeu, muçulmano, árabe. Não importa a vinculação, a crença religiosa que a pessoa tenha. Importa sim a caridade moral, a dedicação ao bem. Então, Kardec aqui deixa muito claro isso e é importante que fique claro para você, ouvinte, nunca cometa o erro de querer tirar, como disse o Aloysio Guigino, alguém das suas convicções sinceras. Toda religião que está ali, em nome de Deus, pregando a palavra de Jesus, pregando o bem, pregando a paz, essa religião é boa e deixe a pessoa em paz na sua religião. Agora, se a pessoa vier te buscar para perguntar sobre a doutrina, acolha, explique, mas sem nenhuma pretensão de convencê-la e de trazê-la. Explique, mas não combata. Exatamente. A presente, a filosofia, e se a pessoa disser, ah, mas eu não concordo com isso, aí você diga, então você fique tranquilo, porque você já tem a sua crença religiosa. Isso é o que pensa a doutrina espírita. E toda religião séria tem a mesma base. Exatamente, a base moral, ela é a mesma. E continuando aqui, Kardec, a conversa dele com o padre, ele diz, O Espiritismo tem, por fim, combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que tudo duvidam, e o número desses não é pequeno. Como muito bem sabeis, os que têm fé religiosa, e a quem esta satisfaz, esta fé, dele não tem necessidade. Aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja, e não me afaste dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma, e que não vem forçar nenhuma convicção. Então, Kardec volta a enfatizar aí, ao abade, ao padre, que a doutrina espírita não tem por objetivo forçar nenhuma convicção. E ele continua, A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e tolerância. A seus olhos, toda a crença, quando sincera, e não permita ao homem fazer o mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Olha que importante aí, essa fala de Allan Kardec, que toda a crença, que ela é voltada para o bem, ela é respeitável, mesmo que seja errônea. Então, você pode ter uma crença determinada, de uma seita, de uma religião, onde alguns ensinamentos podem estar equivocados. Por exemplo, em contradição com a ciência, se você, a ciência diz que os seres humanos mostram toda a trajetória da evolução humana, mas, na Bíblia, está escrito de uma outra maneira. porém, isso não interfere na parte moral. Então, você crer na questão do criacionismo e não no evolucionismo, não vai mudar a questão do bem, a questão da moral, como disse a Luísa. Então, eu posso crer que o mundo começou por Adão e Eva e depois veio Caim e Abel, Caim matou Abel e toda a história que nós já conhecemos do criacionismo, eu posso acreditar em cada letra conforme está escrito, da forma como está escrito ao pé da letra. Ou eu posso entender isso como uma coisa simbólica com uma outra explicação. Então, diz Kardec, não importa que a minha crença seja errônea, esteja em contradição, por exemplo, com a ciência, desde que a minha religião não me leve a fazer o mal, que me leve a fazer o bem. Então, eu posso crer na Arca de Noé exatamente como está descrito e isso não vai me tornar uma pessoa má. Eu vou continuar fazendo o bem, eu vou continuar tendo bons princípios e valores morais condizentes com um bom cristão. Então, é mais ou menos isso que Kardec está falando. É por aí. Eu costumo dizer que religião é coisa do homem. A religiosidade é outra história. É verdade. Então, religião, o rótulo que cada um leva, ele é válido desde que, inclusive no livro dos Espíritos, pergunta qual é a melhor religião. Isso. E a resposta que é dada é aquela que mais homens transformaram em homens de bem. Sim. Então, na realidade, a religião é uma orientação para cada um. E se ele nos orienta, seja com que termos for, é válido. Não tem problema. Satisfaz a uns com alguma colocação, satisfaz a outros com outras colocações e assim nós vamos vivendo. Algumas pessoas, às vezes, chegam a confundir e elas pensam e me perguntam assim, Eduardo, você é um psicólogo espírita? Não, não sou. porque seria um erro você, como um profissional, você atender um paciente e direcioná-lo para uma religião A, B, C ou D da sua preferência. Então, como psicólogo, eu sou psicólogo. E quando eu atendo um paciente, eu procuro buscar exatamente o que a Luísa colocou. Eu pergunto à pessoa assim, você tem alguma crença? Ah, eu sou católico não praticante, responde o paciente. Aí eu vou dizer para ele, então, vamos tentar que você agora seja um católico praticante? Vamos buscar a sua igreja, vamos buscar um grupo de oração, vamos buscar um encontro de casal. E aí, a pessoa, por quê? O que eu estou buscando ali? Para mim, não importa se a pessoa vai ser católica, evangélica, espírita, importa que ela seja uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que busque o bem. Então, se ela tem uma simpatia pela igreja católica e ela diz que não é praticante, então vá lá, vá para um lugar onde você já conhece, um lugar onde você se sente à vontade. E muitas vezes a pessoa faz isso, desenvolve isso que o Aloysio colocou, que é a religiosidade, não só a questão do rótulo religioso, porque se dizer espírito, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, a pessoa, muitas vezes, chega para mim e fala, poxa, essa sua indicação de eu voltar para a igreja, de eu levar minha esposa, levar meus filhos, poxa, isso está mudando a nossa família para melhor. E aí sim, aí a terapia funciona melhor. A pessoa está mais equilibrada, está harmonizada espiritualmente e a coisa flui. Então, não importa que a gente seja espírita, a gente não tem que ter essa preocupação de transformar os outros em espíritas. Aí, o ouvinte vai dizer assim, Miranda, ah, mas as outras religiões dizem que elas são a verdade e que o restante está errado e que o espiritismo é obra do demônio. E aí a gente tem que entender, Miranda, que é o nível de compreensão de cada um, que muitas das pessoas que falam isso não fazem por mal. É uma questão que elas aprendem dentro da doutrina delas que elas estudam. E nunca saíram para respirar fora, então não sabe o que significa isso. Exatamente. Mas Jesus, quando diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está nos convidando justamente a isso, porque a doutrina espírita nos torna livres para pensar e nos mostra a responsabilidade do que os nossos pensamentos, sentimentos e ações podem nos trazer. Com isso, sabemos quanto é difícil para nós, porque vamos impor diferente para os outros, não é? Porque, olha, a liberdade, ela é algo tão sublime que se você não souber cuidar dela, torna-se uma prisão, porque você fica refém das suas escolhas infelizes e não vai ter a quem delegar responsabilidade. É, e vamos lembrar também que dentro da doutrina nós aprendemos que a única liberdade plena que o homem tem é de pensar. Nós podemos pensar como nós quisermos, mas a responsabilidade mas a responsabilidade será sempre nossa a respeito daqueles pensamentos que nós adotamos. Não é? Então, esse é um ponto que é fundamental dentro da doutrina espírita que é essa liberdade de pensamento e o respeito aos que pensam de forma diferente da nossa desde que esses pensamentos não se tornem ações que venham a atingir a prejudicar aqueles que estão ao nosso redor. Isso aí que está chegando agora, aí o programa é o Luz na Penumbra estamos aqui estudando o livro que é o Espiritismo eu sou Eduardo Araújo estou com a Luiz Guidina e Maria de Fátima Miranda estamos no no tópico aí do primeiro capítulo último tópico é o terceiro diálogo com o padre as primeiras palavras aí do padre e a resposta de Allan Kardec aqui sobre a doutrina e ele continua respondendo e dizendo o seguinte se alguém fosse por sua consciência arrastado a crer por exemplo que o sol que é o sol que gira ao redor da terra nós lhe diríamos acreditaio se quiserdes porque isso não fará que esses dois astros troquem seus papéis mas assim como não procuramos violentar-vos a consciência respeitar também a nossa então perfeito o exemplo Kardec deu aí o fato de alguém acreditar que é o sol acreditar e se quiser diz que ele coloca aqui que é o sol que gira não tem nenhum é errôneo é errôneo mas não tem problema nenhum você pode acreditar nisso até porque você antigamente não tínhamos os instrumentos que tem hoje mas você olhava que o sol nasce num ponto e vai se se movendo parece que o sol está se movendo o conhecimento o alcance do conhecimento que cada um tem consigo não quer dizer que ele nunca tenha entendido de forma diferente mas naquela situação ele não alcança outra forma de conhecimento então pra ele aquilo é a verdade aquilo é a verdade então e você não vai extinguir essa crença essa verdade nele tem um episódio muito interessante até de respeito eu tinha um sítio e eu ia fim de semana e o caseiro que lá trabalhava era uma pessoa muito humilde com muito pouco conhecimento das coisas da vida material e toda vez que eu chegava ele grudava em mim pra conversar e a gente conversava e teve uma vez que não me lembro porque foi o assunto foi a ida do homem a lua e ele quando foi colocado isso ele disse ah mas eu não acredito eu falei ué mas nós vimos até na televisão o homem andando na lua aí ele não tinha argumento aí ele parou meu pai também fala que não acredita e fala isso é montagem isso é montagem é computador mas ele foi mais além porque ele não tinha mais argumento então ele parou pensou e disse o seguinte pra mim qualquer dia o homem vai ao sol certo aí eu parei falei o que eu vou dizer pra esse meu companheiro certo aí eu falei assim olha o sol não porque o sol é muito quente tá mas a gente vai andar por aí certo e respeitei certo o não alcance certo que ele tinha de uma realidade certo mas é aquilo que a gente deve ter sempre com relação ao outro é o respeito ao outro certo inclusive com coisas óbvias ou com situações ou colocações que para nós são óbvias mas que para aquele que está usando desse argumento pra ele aquilo é a verdade então vamos respeitar vamos esclarecer mas não como eu fiz né o sol não porque o sol é muito quente ponto acabou já no sol a gente para é no sol a gente para deixa aí para então é é sempre essa questão que é muito enquanto se trata de religião nós devemos sempre respeitar o outro nas suas crenças no alcance que o outro tem a respeito disso ainda que o outro não nos entenda não nos entenda e ainda que o outro tente questionar a nossa fé a gente precisa respeitá-lo ainda assim mas nós aprendemos que nós devemos respeitar o outro independente da postura do outro é isso aí continuando continuando Allan Kardec diz se transformar diz porém uma crença de si mesma inocente em instrumento de perseguição ela então se tornará nociva e pode ser combatida tal é senhor abade a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim se hão dirigido quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina deles as explicações necessárias abstendo-me de discutir certos dogmas de que o espiritismo não se quer ocupar por serem todos os homens livres em suas apreciações nunca porém fui procurá-los no propósito deles abalar a fé por meio de qualquer pressão aquele que nos procura como irmão nós o acolhemos como tal ao que nos repele deixamos em paz é o conselho que tenho que não tenho cessado de dar aos espíritas porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero sempre lhes tenho dito semeai no campo dos incrédulos onde há colheita a fazer o espiritismo não se impõe porque como volo disse respeita a liberdade de consciência ele sabe também que toda a crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé nunca porém a fé sincera ele expõe seus princípios aos olhos de todos de modo a cada um poder formar opinião segura os que lhe aceitam os princípios sacerdotes ou leigos o fazem livremente e por achá-los racionais mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião se hoje a luta entre a igreja e o espiritismo nós temos consciência de não havê-la provocado então uma resposta aí já o primeiro diálogo uma primeira conversa com o padre brilhante os argumentos de Kardec no sentido de naquele momento era um momento ainda muito delicado dessa relação da igreja com o espiritismo era um momento em que a igreja ainda que tivesse perdido parte do seu poder de influência política ainda era muito forte como até hoje ainda tem a sua influência muito respeitável mas havia um incômodo por parte da igreja com aquilo que se pregava aquilo que o espiritismo vinha trazer já que a igreja dizia que fora da igreja não há salvação e a doutrina espírita vinha dizer que fora da caridade não há salvação dizendo que a salvação pertencia a todos isso era uma coisa que afetava profundamente uma das ovelhas do rebanho do pai se perderá então tinha questões como a reencarnação que causavam bastante incômodo a igreja porque você trazia a responsabilidade da salvação ao espírito e não ao poder da igreja enfim eram embates que Kardec teve que lidar naquele momento que não foram fáceis como a Luísa chegou a citar acredito que não sei se nesse programa ou no outro o alto de fé em Barcelona onde um bispo da cidade de Barcelona na Espanha mandou queimar obras espíritas tamanho incômodo que a igreja sentia naquele momento com o avanço das ideias espíritas Maria de Fátima Miranda estamos chegando ao final do programa muita paz a todos muita paz você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra E agora com vocês Bill Fabiano e Renato Souza para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 no período de 1859 a 1869 Muito bem empresários ouvintes da Rádio Rio de Janeiro emissora da Fraternidade e estamos de volta Bill Fabiano Cordeiro sempre juntos Opa que legal gravando aqui o programa Luz na Penumbra gravando né estamos aqui já né muito bem colocados o programa vai ao ar toda sexta-feira às 21h30 não é isso Bill? Exatamente estamos em junho de 1859 Exatamente Revista Espírita de Ano Ímpar que ficou a nossa incumbência né Exatamente ao nosso encargo nosso encargo Exatamente Os Anos Pares por conta de Astênio e Amaury Amaury Santos Neto Perfeitamente Então vamos continuar estamos com um texto longo aqui né Sim do Kardec da Sociedade Parisiense de Estudos Espirituais e é justamente o momento em que se funda a organização né e a gente conversou sobre a questão de encargos aspectos burocráticos aspectos burocráticos não é isso? mandando isso aí tocando pra frente aí até porque o próprio Cristo não fez tudo sozinho chegou um determinado momento em que ele convidou né alguns chamou alguns pra poderem ir tocando a a mensagem e e esses fizeram o mesmo exatamente com os demais Jesus sabia que não iria continuar pra sempre foi delegando delegando os que foram delegados delegaram também e assim vai perfeito exatamente então vamos nós Allan Kardec continua dizendo assim é texto longo tem muita leitura e sempre que pode a gente para faz um comentário não é isso Bil? os parágrafos são longos também mas vamos nós ele continua dizendo assim se espanta com a persistente incredulidade em matéria de espiritismo da parte de pessoas que viram ao passo que outras que nada viram são crentes firmes quer dizer que estes últimos são pessoas superficiais que aceitam sem exame tudo o que se lhes diz não pelo contrário os primeiros viram mas não compreenderam os segundos não viram mas compreenderam e não compreenderam se não porque raciocinam o conjunto dos raciocínios sobre os quais se apoiam os fatos constitui a ciência ciência ainda muito imperfeita é verdade e da qual nenhum de nós pretende ver atingir o apogeu mas enfim é uma ciência em seu início e é na direção da pesquisa de tudo que a pode ampliar e a constituir que estão dirigidos os vossos estudos eis o que importa se saiba bem fora desse recinto a fim de que não se equivoque sobre os objetivos que nos propusemos a fim de que não se creia sobretudo vindo aqui encontrar uma expiação perdão uma exibição de espíritos se dando em espetáculo expiação prova tudo a ver tudo a ver tudo a ver com certeza em espetáculos interessante que ele chama atenção para essa palavra espetáculos a gente ia falando vinhamos falando sobre essa palavra em alguns programas atrás sim sim na questão fenomênica isso isso é espetáculo isso não 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 é espetáculo não tem nada de espetáculo é inabitual é inabitual somente perfeito a curiosidade tem um termo quando está satisfeita procura um novo objeto de distração aquele que não se detém na superfície que vê além do efeito material encontra sempre alguma coisa para aprender o raciocínio é para ele uma mina inesgotável e é sem limite né nossa linha de conduta aliás pode ser melhor traçada pelas admiráveis palavras que o espírito São Luís nos dirigiu e que não deveríamos jamais perder de vista zombou-se das mesas girantes não se zombará jamais da filosofia da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias que alhures se veja que em outro lugar se ouça que entre vós se compreenda e se ame essas palavras que entre vós se compreenda são todo um ensinamento devemos compreender e procuramos compreender porque não queremos crer como cegos o raciocínio é facho que nos guia mas o raciocínio de um só pode se extraviar por isso quisemos nos reunir em sociedade a fim de nos esclarecermos mutuamente pelo concurso recíproco de nossas ideias e de nossas observações colocando-nos nesse terreno nos assemelhamos a todas as outras instituições científicas e nossos trabalhos farão mais prosélitos sérios do que se passássemos nosso tempo fazendo girar e bater as mesas logo disso estaríamos saciados queremos para o nosso pensamento um alimento mais sólido eis porque procuramos penetrar os mistérios do mundo invisível cujos fenômenos elementares não são senão os primeiros indícios aquele que sabe ler se diverte repetindo sem cessar o alfabeto teríamos talvez um maior concurso de curiosos que se sucederiam em nossas sessões como os personagens de um panorama móvel mas esses curiosos que não poderiam levar a convicção improvisada pela visão de um fenômeno inexplicável para eles que o julgariam sem o aprofundar seriam antes um obstáculo aos nossos trabalhos eis porque não querendo desviar de nosso caráter científico afastamos não é atraído para nós por um objetivo sério o espiritismo tem consequências tão graves e toca questões de uma tão importância da chave de tantos problemas nele aurimos enfim um tão profundo ensinamento filosófico que ao lado disso uma mesa girante é uma verdadeira infantilidade vai ler viu vou 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 ler tem algum comentário para fazer não não muito claro aqui né é o que ele coloca aqui né o raciocínio é o facho luminoso que nos guia né sempre ratificando isso né você sempre pode raciocinar exatamente ratificando o processo né Renato porque volta a dizer como a gente vem dizendo nos últimos programas é não sair acreditando em tudo que o Renato Souto estamos falando ou quaisquer que sejam os apresentadores da rádio é você se basear sim né do que a gente está falando até porque a gente está o que a gente está falando aqui é porque a gente tem algum conhecimento de causa seja através dos estudos seja através das nossas experiências né no na questão mediúnica doutrinária mas nós podemos ter interpretações erróneas perfeito do que está sendo dito pelos espíritos né então é importante sim vocês escutarem os programas tanto os ao vivo quanto os gravados analisarem os fatos né perfeito sempre debatendo na Rio exato né a luz da doutrina espírita dentro da consolação do Cristo ou seja nós falamos três programas aí da programação da rádio né de forma proposital mas é importante que vocês racionalizem a fé de vocês que o raciocínio que vai fazer com que vocês duvidem e a dúvida que vai fazer com que vocês racionalizem afinal de contas é como dizem né não são a as respostas que giram o mundo são as perguntas as perguntas que giram o mundo e o próprio Kardec né ele foi orientado para fazer as perguntas específicas né perfeito as mil e dezenove perguntas dezenove perguntas porque era a pergunta que nós necessitávamos ouvir e até hoje quando eu estou com alguma dúvida eu vou e abro o livro dos espíritos sim sim está ali cara está ali é a melhor forma de você sim e eu costumo brincar se a tua dúvida e o seu problema não tiver respondido ali meu amigo no livro dos espíritos sai correndo que está bravo está bravo com certeza porque não existe está tudo ali né Renato dentro do livro dos espíritos para todos para todos para todos não é para mim para todos é para todos para todos graças a Deus a resposta é individual no momento que você precisa que você vai buscar exatamente aí sim é seu é seu mas ali está para todos para todos seja a pergunta 1 ou seja a pergunta 1019 sim para todos ali aí a interpretação quem vai dar é seu nível de consciência perfeito então vamos lá vamos dar sequência aqui dizíamos que a observação dos fatos sem o raciocínio é insuficiente para levar uma completa convicção sendo considerada aleviando a pessoa que se declarasse convencida de um fato cuja compreensão lhe escapasse essa maneira de proceder tem outro inconveniente que deve ser assinalado e do qual um de nós pode dar testemunho ou seja é a mania de experimentação que é a sua consequência natural aquele que vê um fato espírita sem lhe haver estudado todas as circunstâncias geralmente não vê senão o fato material e desde então ou julga do ponto de vista de suas próprias ideias sem pensar que fora das leis conhecidas pode e deve haver leis desconhecidas quantas leis que nós não conhecemos muitas coisas que nós não conhecemos afinal de contas esse é o programa Luz na Penumbra revista espírita o ano de 1859 e que a gente está trazendo aqui todos os aspectos de quando foi criada e fundada né Renato a sociedade de estudos espíritas parisienses que é considerada a primeira núcleo espírita da humanidade ou melhor depois da mansão lá do caminho seria ali um encontro também de médios ali e tudo mais mas constituidamente espírita essa foi a primeira sociedade de estudos espíritas né Renato quer comentar alguma coisa não tudo bem vamos lá acredita poder manobrá-lo à vontade impõe condições e somente se deixará convencer se o fato ocorrer de uma certa maneira e não de outra imagina que se fazem experiências com os espíritos como se estes fossem uma pilha elétrica não leis conhecendo a natureza nem a sua maneira de ser porquanto não as estudaram supõe ser possível impor-lhes à vontade e pretende que eles devam agir a um simples sinal pelo mero prazer de convencê-lo porque se dispõe a ouvi-los durante uma um quarto de hora imagina que deve ficar às suas ordens esses são os erros em que não caem os que dão ao trabalho de aprofundar os estudos conhecem os obstáculos e não exigem o impossível em lugar de quererem convencer do seu ponto de vista os espíritos coisas a que estes não se prestam de bom grado colocam-se do ponto de vista dos espíritos o que faz com que os fenômenos mudem de aspecto para isso necessitamos de paciência perseverança e uma vontade firme sem a qual não se chegará a coisa alguma da sequência aí Renato perfeito ele continua dizendo quem quer realmente saber deve submeter-se às condições da coisa e não querer submeter a coisa às suas próprias condições eis porque a sociedade não se presta a experimentações que seriam sem resultados porque sabe por experiência que o espiritismo não mais que toda outra ciência não se aprende em algumas horas e com presteza como ela é séria não quer ter negócios se não com pessoas sérias que compreendem as obrigações que um semelhante estudo impõe quando se o quer fazer conscientemente ela não reconhece como sérios aqueles que dizem faze-me ver o fato e estarei convencido isso quer dizer que negligenciamos os fatos muito ao contrário uma vez que toda a nossa ciência está baseada sobre os fatos procuramos pois diligentemente todos aqueles que nos oferecem um objeto de estudo ou que confirmam princípios admitidos quero dizer somente que não perdemos nosso tempo reproduzindo aqueles que conhecemos não mais do que o físico não se diverte se repetindo as experiências que nada lhe ensinam de novo centramos nossas investigações sobre tudo aquilo que pode esclarecer nossa marcha nos ligando de preferência as comunicações inteligentes fontes da filosofia espírita e cujo campo é sem limites bem mais do que as manifestações puramente materiais que não tem senão o interesse do momento interessante que ele cita aqui os experimentos que os físicos fazem estão fazendo e tudo e todos os demais cientistas todos os demais o inventor da lâmpada ele depois de várias oportunidades ele descobriu de como ele não deveria fazer a lâmpada assim ela não vai funcionar ela não pode ser assim tentou setecentos e tantas vezes eu vi quantas vezes era ela não deveria ser feita até que as coisas acontecessem da forma como ele esperava que acontecesse exatamente buscou-se ali obviamente uma uma inspiração e houve no momento predito a consequência do estudo dele da pesquisa dele como acontece com os físicos com os estudiosos com os pesquisadores enfim vão pesquisando a cura de doença vacinas por exemplo agora do covid enfim da dengue também tudo tudo então é pesquisa 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 e sempre pesquisa exato vamos lá dois sistemas igualmente preconizados e praticados se apresentam no modo de se receberem as comunicações de além túmulo uns preferem esperar as comunicações espontâneas e outros as provocam por uma chamada direta feita a tal ou a tal espírito os primeiros pretendem que na ausência de controle para constatar a identidade dos espíritos esperando a sua boa vontade se está menos exposto a ser induzido ao erro já que aquele que fala é porque quer falar ao passo que não é certo que aquele que se chama possa vir ou responder objetam que deixar falar o primeiro que aparece é abrir a porta aos maus tão bem quanto aos bons a incerteza da identidade não é uma objeção séria uma vez que frequentemente existem meios de a constatar e que aliás essa constatação é o objeto de um estudo que se prende aos próprios princípios da ciência o espírito que fala espontaneamente se encerra o mais ordinariamente em generalidades ao passo que as perguntas lhe traçam um quadro mais positivo e mais instrutivo quanto a nós não condenamos se não os sistemas exclusivos sabemos se obtém coisas muito boas por um ou por outro modo e se damos a preferência ao segundo é porque a experiência nos ensinou que nas comunicações espontâneas os espíritos enganadores não deixam de se ornamentar com nomes respeitáveis do que nas evocações eles têm mesmo o campo mais livre ao passo que pelas perguntas são dominados são dirigidos mais facilmente sem contar que as perguntas são de uma utilidade incontestável nos estudos é a esse modo de investigações que devemos a multidão de observações que recolhemos a cada dia que nos fazem penetrar mais profundamente esses estranhos mistérios quanto mais nos avançamos mais o horizonte aumenta diante de nós e nos mostra o quanto é vasto o campo que temos a ceifar olha aí o que a gente falou a confirmação né nós temos muita coisa interessante uma coisa aqui Bill que o Kardec insiste né insiste muito que é a questão da conversação com o espírito e isso é e isso você pode fazer não é o tempo todo sentir uma influência opa conversa mentalmente tenta descobrir não é o que é pergunta quem é você mentalmente não é e tudo mais e vai tentando estabelecer um diálogo e por ali você vai sabendo o que ele quer que veio não é porque veio porque veio e tudo mais com certeza né Bill é isso aí essa comunicabilidade né e essa intimidade né que você tem através da sua mediunidade com esses espíritos é importante também até pra você estar sempre digamos de braços abertos né pra essa comunicação obviamente você tem que restringir também os locais onde você está né fazer todo um processo ali de de disciplina com o próprio espírito né pra você não tornar também esse um campo aberto aí na sua casa está almoçando está comendo está falando com os espíritos que aí pode até entrar num processo obsessivo exato exato mas aprender a lidar com isso a ter como é que chama intimidade né com a doutrina né com tudo isso com certeza porque as vezes eles não falam nada você também não perguntou é não perguntou você teve uma primeira impressão ele falou alguma coisa mas você não deu bola você não perguntou não falou nada e aí como é que faz não entendeu o que você não perguntou nada perfeito perfeito olha o próximo parágrafo é enorme mas eu acho que dá pra gente ler alguma coisa vamos ver aqui se a gente consegue né vamos lá o programa está quase acabando então ele vai dizendo assim as numerosas observações que fizemos permitiram levar um olhar investigador sobre o mundo invisível desde a base até o cume quer dizer no que ele tem de mais íntimo como no que tem de mais sublime as inumeráveis variedades de fatos e de caracteres que saíram desses estudos feitos com a calma profunda a atenção sustentada e a prudente circunspecção de observadores sérios nos abriram os arcanos desse mundo tão novo para nós a ordem e o método que colocastes em vossas pesquisas foram os elementos indispensáveis para o sucesso interessante né ele dá aqui a ordem o método a forma como as perguntas foram sendo feitas a forma como a doutrina foi sendo passada não é os ingredientes bons né para receita da liga né elaborado livro a livro primeiro a gente precisa saber que existe espírito exato então livro dos espíritos todas aquelas questões ali opa livro dos espíritos exato teve todo um método toda uma pedagogia toda uma forma de 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 vir trazendo de vir fazendo tudo isso né é a responsabilidade né com a doutrina né ele fala que os espíritos não vem assim ao sabor de nosso capricho nem respondem tudo quanto a fantasia nos leva a eles perguntar porque os espíritos também vão limitando bom isso aí não te diz respeito não precisa saber disso exato ou eu mesmo não sei isso não é o momento enfim depois ele o livro dos médiuns se há espíritos há médiuns exatamente não é isso aí para que o evangelho no centro de tudo porque sem o evangelho as questões morais ali né depois o relato dos espíritos no livro céu e inferno sim e a gênese para que a gente pudesse compreender melhor as questões bíblicas a base de tudo como começou exato a base de tudo que o cristo todas as passagens do cristo com relação aos milagres a gente entender as questões ditas milagres sim e tudo mais e depois vieram outras obras o que é o espiritismo sim o que mais obras póstumas toda a história do kardec exatamente não é isso importantíssima obra também que não está na codificação mas que não é menos importante sim sem dúvida enfim a própria revista espírita são essas impressões que não estão dentro da codificação que nos instrui muito a revista espírita para a gente foi uma grande descoberta foi com certeza sem dúvida está acabando estamos chegando ao final a gente agradece a todos sempre a participação pedindo que lá que entrem para o clube da fraternidade pelo 2133861422 procurem lá a aba rádio rio de janeiro ponto digital é isso lá no site vai lá tem todas as explicações no site também tem uma página legal para você ver as formas de fazer um pix para ajudar a rádio rio de janeiro toda a programação da rádio está contida lá no site e vamos em frente né pessoal ok até o próximo programa muita paz a todos pessoal e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra 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 luz na Penumbra